Salve rapaziada, tudo certo que eu tô falando com vocês? É o Igor e hoje eu tô dizendo pra vocês o último episódio de A Plague Tale, velho, 17º episódio um pelo outro, esse é literalmente o último episódio, então curtam ele, assistam porque mano, é só um extra da história né, mas vale a pena. Ok, vamos lá. Você tem tudo? Sim, isso é tudo que Lucas pediu. É a mamãe vai ficar melhor com isso? Ela vai ficar bem, Hugo. A mamãe é difícil, não é? Como você. Isso é certo. Eu não posso esperar para nós encontrarmos um novo castelo. Bem, você tem o gosto de um reino agora. Vamos ver o que podemos fazer. Nós temos que ir à região primeiro. Então, você conseguiu ir embora? Sim, o reino ainda está lá, mas é vazio. Eu não posso acreditar que os reino estão indo para mim. Oh, Amicia, olhe. Olha eles. Você quer experimentar com a mão? Não eu. Minha irmã é muito boa, certo, Amicia? Ok, vamos lá. Vamos lá. Bom, bom. O reino é simples. Você tem seis pedaços, seis potos possíveis. Procente e atrapa as tantas atras que possíveis. Você está pronto? Pronto. Vamos lá, Amicia. Já matamos gente pra caramba. O que é isso aqui? Fala pra mim. Isso. Ok. Wow. Para finalizar. Ei, você sabe como fazer isso. Você ganhou uma árvore. E tudo que você respeita. Sim, Amicia. Bem feito. A árvore é para você, Hugo. Você é o meu maior suporte. Oh, obrigado. Eu estava comendo. Como sempre. Ei, hoje estamos celebrando o terceiro dia sem ratos. Há uma pequena festa lá na rua. Vá ver. Uma festa? Uma real festa? Eu nunca vi uma festa antes. Hugo, Lucas está esperando por nós. Nós deveríamos voltar. Mas é uma festa. Vamos lá. Hugo, Hugo. Tudo bem. Mas não podemos ficar muito tempo. Ei, olhe. É para comemorar algo que não é. É um jovem jovem. Oh, não. Não, não. Não, não. Você não pode entrar. Mas por que? Porque você pode. É por isso. Ei, existe um problema? Olha, o problema é que um filho e sua irmã estão querendo aqui. Por pessoas importantes. Mas nós não queremos nenhum problema aqui. Entendeu? Eu posso ver muito bem. Hugo, nós temos que ir. Aqui, Hugo. Mas... O primeiro que chegar no cartão ganha 20 apelos. 20 apelos? Você nunca me derrubará. Certo, Slug? O que? Você vai ver. Oh, sim? Então, em três. Um. Dois. Três. Ei. Vamos lá. Vamos correr atrás dele. Último toquezinho. Estou atrás de você. Lembrando aí que... Estão todos os episódios da playlist. Então, corre lá, dá uma olhadinha se você não presta atenção ou não assistiu. Sim. 20 apelos. Vamos lá, Lucas. Não importa. Não importa. Não importa. Ela tem que voltar à sua força. Com as herpes que você achou, ela vai me dar de volta. Tudo bem? Ei, Hugo! O que? Você acha que eu sou bonita? Você é um buraco. Muito um buraco. Um buraco? Eu? Você parece uma grande, fatia. A fly? A sua própria filha? Oh, uma espécie de fracassada. Lucas! Ei! Help! A fly está atacando mim. Ei, você é um buraco, little bitch. E assim acaba a Plague Tale, velho Esse é o fim concreto Depois disso não tem mais nenhuma fase Nem nada É isso aqui mesmo Mano, o jogo é incrível Incrível Se você acompanhou até aqui, mano Você sabe que eu não tô mentindo É, eu vou dar minha opinião Em um vlog depois Talvez amanhã Ou depois de amanhã Eu não sei Porque eu estou gravando esse vídeo muito antes Então eu não posso dar a data certa pra vocês Mas assim que eu terminar de fazer os colecionáveis Eu vou postar o vídeo Do vlog falando sobre O jogo, ok? Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui Um grande abraço Fui!